E pessoal, o cantor Arlindo Cruz foi internado no Rio de Janeiro. Ele trata de uma infecção respiratória, né Bruna? Pois é, o sambista Arlindo Cruz, de 65 anos, voltou a ser internado. Ele está na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e trata uma infecção respiratória com o uso de um antibiótico venoso. A boa notícia é que, segundo o boletim médico, ele tem apresentado uma boa resposta clínica. A informação da internação foi compartilhada pela mulher do sambista em uma rede social. Segundo a Babi Cruz, o Arlindo está uma unidade semi-intensiva, recebendo todos os cuidados necessários. Ela disse que teve de internar o Arlindo porque, como o sambista é portador de uma doença autoimune, isso o torna mais frágil. Ele também é traqueostomizado e vive acamado há sete anos. A Babi disse que chegou ao hospital com um quadro de braquicardia, mas que ainda bem foi controlado a tempo. Essa, eu lembro a vocês, é a segunda internação do Arlindo num espaço de um ano. Em agosto do ano passado, ele teve cachumba bacteriana e ficou quase um mês no hospital. O Arlindo Cruz, para quem não se recorda, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, hemorrágico. Em 2017, depois de passar mal em casa, ele ficou quase um ano e meio internado e, desde então, não se apresenta mais. Mas todos nós sabemos das músicas dele. É um artista que fez e faz a diferença no mundo do samba.